Música Meu nome é Milena Silva Ortega, eu tenho 20 anos, eu completei agora em outubro e eu estou representando a cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Meu nome é Luana Clivate, eu estou representando a cidade de Alphaville. Meu nome é Vitória Nascimento, eu tenho 20 anos, eu represento o município de Baruiri. Ser Miss não é só um sorriso, só estar bonita, é você estudar, é você saber o que você vai fazer, o que vai falar, é você se conhecer, eu me conheci muito com esse concurso, eu aprendi muito sobre mim e foi muito bom. São muitas meninas, estamos concorrendo entre 39 meninas, então são bastante meninas, né? Então, assim, a preparação foi bem intensa. Estou confiante, foram muitos meses de preparação, tiveram aula de passarela, de oratória. A gente tem todo um preparo, então ansiedade é inevitável, mas acredito que vai dar tudo certo. Música Oi pessoal do Portal Olhar Dinâmico, agora estou aqui com a Maria Laura, ela que é a Miss Interra Vinhedo. Ah, eu amo Vinhedo. Mas conta pra gente, como que está sendo aqui a sua experiência agora, no início de confinamento do Miss Interra São Paulo? Bom, pra mim está sendo uma experiência muito incrível, porque eu nunca participei de um concurso tão luxuoso como esse. Eu participei do Miss Interra Litoral Sul e foi o meu primeiro concurso como Miss e eu dei a sorte de ganhar e trazer a faixa. Me preparei, eu sou uma pessoa muito determinada, sempre com muito foco. Música Música